Filha do presidente Lula, passar a palavra para minha companheira Lúria, passava de palmas, muita emoção. Pare onde você quiser, Lula. Senta, companheira, por favor, senhora. Boa tarde, boa tarde, companheirada. Eu não podia ter participado desse evento sem vir aqui agradecer a cada um e cada uma que tem feito ações em defesa do meu pai. Agradecer a Gleice, agradecer ao Paulo Okamoto, agradecer ao Wagner da CUT, agradecer a cada um e cada uma aqui. A nossa família, ela está de luto desde o dia 4 de março de 2016, desde a coercitiva. Aí depois teve a morte da Marisa, aí teve a prisão do meu pai, aí teve a morte do meu tio Vavá, e agora nós estamos mais do que enlutados com a partida do nosso Arthur. É um momento de muita tristeza para nós, mas também é um momento de muita resistência, porque, assim como o meu pai, nós temos o compromisso, todos nós da família, e cada militante presente aqui, não podemos medir esforços para tirar ele de lá, porque ele tem o compromisso de honrar e de provar a sua inocência para a memória do nosso querido Arthur, para a memória da Marisa, para comprovar a sua inocência para os netos, para o Arthur, para o Astor, para o Tiago, para o Pedro, para a Laura, para a Eva, para a Biveta, para a Ana Lua, para o João Gabriel, para a Maria Beatriz, porque essas crianças têm um futuro e têm a história para contar. E eles têm muito orgulho do avô deles, como eu tenho muito orgulho do meu pai. E eu sei que cada militante aqui tem muito orgulho do nosso líder. Então, o que eu tenho feito no Rio de Janeiro, o que eu tenho dito para a nossa militância nas reuniões que eu tenho feito, nós temos dever moral de estarmos na rua para poder pedir a liberdade do Lula. Temos dever moral de resgatar a nossa base para ir para a rua, para comprovar, para desmentir cada acusação de que ele foi vítima. Nós, tirando o Lula da cadeia, nós estamos soltando a nossa voz. É só com o Lula livre que nós vamos convencer, que nós vamos conseguir evitar que o nosso país entre num colapso maior do que já está vivendo. Então, eu peço a vocês que não desistam, que resistam com a gente, que lutem com a gente. E que eu quero agradecer cada mensagem de apoio e solidariedade, cada mensagem, cada carinho, cada oração e cada gesto. Meu muito obrigada para cada um e cada uma de vocês aqui. Até dia 7, até dia 10. E Lula livre. Em breve, ele vai estar aqui com a gente. Lula livre. É isso aí. Lula livre. Lula livre. Vamos dar continuidade ao nosso ato. queremos convidar agora o pastor Ariosvaldo Ramos. Vai falar aqui da Lula. A Lula livre. A Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito em 2016 denunciou que havia um golpe e que havia uma trama contra o Brasil fazendo um acordo com todos, inclusive com religiosos da nossa fé. e nós rompemos então com o nosso campo e saímos à rua para denunciar um golpe de Estado e uma tentativa de destruir a soberania do Brasil. E a nossa maior figura representativa do que significa o Brasil que nós sonhamos é o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, quando ele começou a sofrer toda sorte de injúrias, toda sorte de calúnias, de mentiras e finalmente foi condenado sem provas, sem materialidade de crime, sem nada que pudesse comprovar a participação dele em qualquer que seja o delito que lhe tenha sido apresentado como sua culpa ou sua conivência nós então decidimos desde então que nossa batalha era levar o nome do Lula não apenas como alvo das nossas orações e petições ao Senhor por sua vida, por sua família mas principalmente por sua liberdade porque a liberdade do companheiro Lula é a liberdade da causa operária no Brasil o que está acontecendo com o Lula é o símbolo de tudo o que estes querem fazer com o trabalhador e a trabalhadora e já estão a fazer por isso, a regimentar as nossas forças em torno da liberdade do companheiro Lula é a regimentar as nossas forças pela retomada de uma democracia a partir do trabalhador e pela retomada da soberania do nosso país que hoje é apenas e tão somente uma nação difamada e esculhambada no mundo porque não tem mais a referência que teve com o governo popular por isso, nós não arredaremos pé da nossa luta nós estamos organizados em todo o Brasil agora com o objetivo claro lutar pela liberdade de Lula porque lutar pela liberdade de Lula é lutar pela libertação de todo trabalhador e de toda trabalhadora da opressão que se tornou o Brasil depois desse golpe por isso, Lula livre, Brasil soberano Lula livre! Lula livre! Lula livre! Queria anunciar a presença, chegou aqui também a nossa professora Anistela Haddad que veio junto com a companhia, também a companhia do Haddad e vamos senhor, o tempo urge queria convidar para fazer uso da palavra agora essa atriz extraordinária do teatro e da televisão brasileira essa militante, ativista pela democracia a nossa amiga Lucélia Santos Oi gente! Linda! Sem medo de ser feliz com vocês olha, eu quero começar essa fala fazendo uma homenagem pessoal à militância em Curitiba ao pessoal que está resistindo na vigília Lula livre é um ano parabéns a vocês porque eu vejo o esforço e a luta dessa manutenção dessa energia que é uma energia que alimenta muito o presidente Lula eu tenho certeza disso porque é uma energia próxima é uma energia humana e quase familiar muito obrigada a cada um que participou e participa da vigília Lula livre em Curitiba obrigada eu quero falar aqui como o Lula me ensinou uma vez eu vou falar com o coração hoje eu cheguei aqui às nove horas da manhã porque eu queria ouvir tudo o que está sendo escrito sobre o sistema de comunicação e o sistema de criação dessa campanha e eu ouvi, ouvi, ouvi e gostei muito de muitas falas e da maneira como a campanha está sendo estruturada e o João Pedro Stede ele falou da gente penetrar a sociedade estimular e motivar e penetrar ainda mais a militância e pressionar o judiciário eu acho que essa forma de estruturar é perfeita e é o papel que nós temos temos que nos comprometer a cumprir a partir do nosso encontro aqui hoje mas o que eu quero falar mesmo é sobre o que me representa aqui hoje que me dá lugar de fala que é sobre o artista que é sobre a arte que é uma coisa mágica eu quero falar sobre o mágico sobre o lúdico que perpassa que atravessa toda a lógica toda e qualquer lógica porque pela lógica nós estamos com perdão da palavra fodidos ok? e não excebe nenhuma lógica para nós olha o exemplo do Zé de Abreu do presidente Zé de Abreu eu acho que é na brincadeira é no jogo é no senso de humor e é sobretudo na criatividade que essa campanha tem que ser construída nós temos que ser criativos a gente tem que dar um nó no vento a gente tem que ser mágico a gente tem que penetrar essa polícia federal de uma forma que eles não esperam eu espero que essa energia seja transformada e que nós possamos cumprir um papel na transformação e nessa mudança de energia porque o Brasil está hoje vivendo uma energia pesada uma energia de morte que é o que nós não queremos toda a energia que esse pessoal está propagando é vem pelas armas que é morte vem pelo envenenamento como embrumadinho pelo que intoxica e mata é morte matam seres humanos matam os peixes a fauna a flora matam as árvores a natureza não deixam espaço para a gente respirar nós temos que ser militantes da vida e a vida somos nós é gente é coração é afeto é amor a gente tem que propagar uma energia amorosa a gente não pode aceitar ódio falta de amor falta de relacionamento humano a gente tem que ganhar pelo amor e pelo desarmamento nessa campanha os pacifistas os que são contra as armas tem que estar representados nesse lula livre as pessoas tem que se vestir de branco e lutar pela paz no Brasil as mulheres eu ia falar exatamente disso os índios tem que estar à frente do movimento do lula livre os índios hoje todos os dias a imprensa não noticia eu acompanho esse trabalho os índios estão sendo assassinados e as terras estão sendo invadidas todos os dias as terras estão sendo invadidas hoje estão querendo censurar comunicação pelo ministério do meio ambiente porque eles estão querendo que as mineradoras entrem nas terras indígenas pela força e roubem todas as riquezas do Brasil e dos índios através da força e mais uma vez da morte nós temos que lutar nós temos que encontrar uma maneira de lutar e eu creio que essa maneira é pelo amor pelas crianças pelas mulheres pelos negros pelos índios pelo movimento LGBT nós temos que estar juntos unidos e tocar adiante que Manuela e Haddad fizeram com tanta galhardia tocar adiante esses valores e bater nessa tecla armas não amor sim amor paz e mais tem que ter representatividade interreligiosa esse ponto é importante no movimento Lula Livre todas as religiões tem que estar presentes eu acho que era isso que eu queria falar índio mulher negro crianças pessoal da terceira idade todas as pessoas que não estão contempladas mas sobretudo hoje eu quero falar dos índios que são hoje os que estão mais afetados obrigada eu não vou me estender basicamente estamos juntos Lula Livre Lula Livre e eu quero falar que os artistas são bons querem intermonizar os artistas falando uma bobagem sobre a Lei Rouanet que as pessoas nem sabem do que se trata os artistas são puros são bons não são ladrões vivam os artistas e a grande maioria dos artistas brasileiros é Lula Livre valeu Mocera obrigado gente vamos dar continuidade ao nosso ato todos nós tivemos a oportunidade de trocar ideias debater profundamente e acreditamos e estamos confiantes que estamos no caminho certo tudo aquilo que se viu acontecer decorrente do golpe gerou um conjunto de prejuízos para a sociedade emenda constitucional 95 reforma trabalhista terceirização exada irrefreável e assim foi muito importante que a gente pudesse contar nesse último período com um conjunto de guerreiros com um conjunto de guerreiras na luta democrática no movimento de resistência e a luta se deu no campo social mas foi muito importante contar com pessoas que enfrentaram essa batalha no interior do congresso nacional a essa luta se soma e vai ser muito bom a gente poder ouvir aqui o nosso querido senador Requião Requião Lula livre companheiros Lula livre pode ser traduzido hoje com toda precisão como Brasil livre nós precisamos entender e passar a relacionar a liberdade do Lula com a liberdade do país com a liberdade dos trabalhadores com a liberdade dos sindicatos com a soberania nacional O Lula está preso por um artifício jurídico e uma manipulação do direito penal que cada dia fica mais clara para a população brasileira Uma juíza de Curitiba copia a sentença do Moro no caso do apartamento e aplica a mesma sentença no caso do sítio de Atibaia É uma falsificação Uma colagem Nada do que foi investigado foi provado Evidente que o Lula pode ser um objeto de investigação sim Eu posso A Glaze pode O PT pode A Manuela pode O Haddad pode Mas é preciso nesse momento que a gente entenda que as sentenças dadas ao Lula até agora tem que ser anuladas e devem ser reexaminadas por juízes vinculados ao direito e não a ideologia da direita O que é que acontece no Brasil hoje? É um ataque do capital financeiro contra a soberania nacional Começa pela precarização do Estado que é reduzido a quase nada diante do Banco Central que tem todos os poderes E fica aqui uma observação minha Boulos que eu não poderia deixar de fazer senão eu não seria mais o velho Roberto Requião de guerra Eu vi os parlamentares do PT votarem no Congresso Nacional no Roberto Campos para a diretoria do Banco Central Isso tem que acabar dadas Não é possível que essas coisas aconteçam Banco Central Independente Privatização da Petrobras Fim da soberania Precarização do Estado e valorização do Banco Central Lula livre é o contrário disso Precarização do Parlamento Veio essa história da demonização da classe política E vocês viram no que deu isso tudo Um Congresso Nacional vinculado ao financiamento privado de campanha que se submete à venda de votos Mas mesmo assim eu gostaria de dizer a vocês que eu não acredito que esse Congresso vote as reformas do Guedes e do Bolsonaro Este Congresso não vota a reforma da Previdência a não ser que seja comprada Este Congresso foi eleito pela insatisfação popular em relação à classe política que foi demonizada mas é seguramente o pior Congresso da história do país só que é alienado não tem noção do que é nação dos comprometimentos da soberania então o Congresso foi precarizado pelo financiamento privado e o terceiro ponto de apoio do capital financeiro dos bancos e do interesse dos países mais desenvolvidos notadamente os Estados Unidos é sem sombra de dúvida a precarização do trabalho a pulverização dos sindicatos a regressão absoluta dos avanços trabalhistas na história do Brasil que são os avanços ocidentais somados à política do Getúlio Vargas e aos avanços nos governos do PT Lula livre significa a contraposição a tudo isso nós precisamos entender com clareza esse processo agora as últimas notícias se não são estimulantes são alentadoras eu sinto que a vaca foi para o brejo e levou a corda que é o caso do assassinato da Marielle profundamente vinculado ao vizinho do presidente profundamente vinculado aos votos e propostas de seu filho Flávio na Assembleia do Rio de Janeiro elogiando de uma forma aberta as milícias e os bandidos vinculados às milícias a situação está extraordinariamente clara ontem o Guedes declarou o Chile cresceu com o liberalismo econômico ele esqueceu de perceber que o crescimento do produto interno bruto vinculado a uma concentração brutal de poder e de acumulação de riqueza se coloca em contraposição à miséria e ao desespero do trabalhador que não tem mais aposentadoria que não tem emprego e não tem salário é um crescimento econômico à custa da precarização do trabalho e Lula livre significa exatamente a contraposição a isso tudo eu acho que nós temos que falar pouco nessa reunião de uma forma ou de outra o Wagner e o outro companheiro já colocaram esta vinculação fundamental Lula livre é Brasil livre é trabalhador soberano é o Brasil livre da influência do capital financeiro e não mais como Estado associado a potências como Estados Unidos da América do Norte minha gente é por aqui que eu encerro Lula livre Brasil livre Lula livre Bom, gente vamos dar continuidade essa nossa cerimônia ficou pra mim uma honra muito grande quando a gente fala de amigos fica um pouco mais fácil de falar nesse momento pra gente anunciar a próxima pessoa que vai falar aqui há um tempo atrás eu conheci um rapaz um rapaz que começava eu sou um pouco mais velho que ele fazendo um movimento social aqui no Brasil movimento pelos trabalhadores movimento em defesa da moradia e criou um movimento chamado MTST junto com outras pessoas e nós não achávamos naquele momento que ali estava crescendo e aparecendo uma das maiores lideranças da esquerda brasileira das maiores influenciadores da juventude da esquerda brasileira uma grande liderança se tornou agora nessa campanha presidencial um líder que sai muito mais além das questões do PSOL que é o partido dele e lidera na realidade a esperança de muita gente que é um país transformado diferente com liberdade prazer de chamar pra falar aqui meu companheiro Guilherme Boulos está o povo sem medo sem medo de lutar aqui está o povo sem medo sem medo de lutar eu quero cumprimentar meu amigo Wagner a Dilson a nossa mesa Haddad e Manuela que construíram também uma chapa importante no combate na última eleição a essa turma que ganhou cumprimentar Lurian representando a família do presidente Lula aqui hoje e deixar os nossos profundos sentimentos pelo pequeno Arthur mais uma vez Requião Lucélia Riovaldo cada guerreiro e cada guerreira que desde de manhã está aqui nessa plenária discutindo os rumos da campanha Lula Livre quero cumprimentar também porque encontrei algumas pessoas que estão aqui que há quase um ano heroicamente tem resistido na vigília em Curitiba demonstrando a importância de se manter de pé a bandeira por Lula Livre olha a luta pela liberdade do Lula Gleisi não é a luta apenas de um partido a luta pela liberdade do Lula não é tampouco apenas a luta daqueles que concordam com o projeto que o Lula representa a luta pela liberdade do Lula tem que ser uma luta de toda a esquerda brasileira de todos aqueles que defendem a democracia nesse país porque democracia não combina com preso político o Lula é um preso político no Brasil e nós temos que reafirmar isso em alto do Lula e analista Obrigado.